Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Antônio Empic Jr., o vereador Tonhão do MDB e a Thelma Nantes, ela que é da Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência aqui do Governo do Estado. E a gente vai falar justamente sobre isso, gente, sobre o encontro, programa MS Acessível, que vai acontecer hoje na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Eu quero cumprimentar o vereador Tonhão, agradecer pela oportunidade de estar aqui juntamente com a Thelma, que a gente sabe que é uma especialista nessa área para a gente falar de um assunto tão importante. Obrigada, sejam bem-vindos e bom dia. Muito bom dia, Ana, muito bom dia a todos os ouvintes, telespectadores do RCN Notícias, também da Rádio Cultura FM. Uma alegria estar aqui com a Thelma. Muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço. A Thelma realmente é uma referência, ela vai se apresentar e nós estamos aqui muito felizes, enquanto Três Lagoas é cidade que vai sediar esse encontro, mais um encontro do programa MS Acessível, que é justamente uma oportunidade que nós temos para discutir políticas públicas para as pessoas com deficiência. Então hoje está aberto esse convite, das 13 até as 17, palestras de altíssima qualidade, um encontro que vai realmente ficar para a história de Três Lagoas, vai acontecer na Câmara Municipal e todos estão convidados. Então eu quero agora nessa oportunidade, estou acompanhando aqui com muita alegria a Thelma, que é uma referência no Estado, referência nacional, que está aqui em Três Lagoas e hoje ocupa também o cargo de subsecretário de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Então, bom dia a todos e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos, Thelma, eu gostaria que você se apresentasse então para o nosso público, para quem está acompanhando o RCN Notícias. Quem é a Thelma? Bom dia, Três Lagoas, bom dia, Costa Leste de Mato Grosso do Sul, nosso lindo Mato Grosso do Sul, é maravilhoso estar aqui com vocês, trazendo o programa MS Acessível. Bom, eu sou Thelma Nantes de Mar, sou uma pessoa cega e assumi a subsecretaria de políticas públicas para as pessoas com deficiência do Estado de Mato Grosso do Sul. É um compromisso do nosso governador Reinaldo Zambuja com as pessoas com deficiência, nos nomeou e nos confiou essa função de tanta responsabilidade. Esperamos aí que se torne um programa de Estado mesmo e que se fortaleça cada vez mais. E a gente vem conversar com as cidades, com as pessoas, com os vereadores, que o Tonhão aqui abraçou a nossa temática. Ele é uma pessoa que luta pela garantia dos direitos das pessoas, e nesse caso das pessoas com deficiência. E nós estamos aqui, enquanto subsecretaria de políticas públicas, que é ligada à Secretaria de Cidadania e Cultura do Estado, trabalhando e dialogando. O objetivo do MS Acessível é dialogar com os prefeitos, com os vereadores, com a sociedade, com a comunidade, com as pessoas com deficiência, com o poder executivo, legislativo, judiciário, para criar alternativas para a gente realizar uma Três Lagoas, uma cidade mais acessível. Nós vamos trazer todas as cidades da região, convidamos. Se eles não estiverem aqui, Tonhão, a gente vai ter que ir lá depois. E assim, o objetivo é dialogar, porque a gente fala em inclusão, fala em acessibilidade. Enquanto a gente não falar em acessibilidade, a gente não vai conseguir inclusão. E somos 23,9% da população, estamos aí precisando de espaços, precisando que seja muito mais forte a educação, a saúde, a cultura, o turismo. É isso que eu ia te perguntar, Thelma. Então, quer dizer que existe aqui em Mato Grosso Sul, 23% da população, ela tem alguma deficiência ou só pessoas cegas? Então, é uma estimativa... A nossa subsecretaria de políticas públicas atende todas as pessoas com deficiência. Então, assim, na estimativa do censo, do IBGE, do censo 2010, o Brasil é um estímulo de 23,9% da população, sendo que metade são mulheres e homens, e dividido, assim, a maioria mulheres. Então, a gente vai realizando esses recordes, certo? Só que no censo, no Brasil, é 23,9%. No Mato Grosso do Sul, é 21 e pouco por cento da população. São pessoas com deficiência. O que são as pessoas com deficiência? Aquelas que têm uma dificuldade permanente, ou têm uma limitação física, ou é diagnosticada, ou a pessoa idosa com um tipo de deficiência. Então, todas as pessoas estão nessa previsão. Qual é o maior tipo de deficiência registrada no Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul? Você já tem esse levantamento? Então, esse levantamento, nós vamos ter futuramente, nós temos, dentro da Lei Brasileira de Inclusão, que prestem atenção, leiam a Lei Brasileira de Inclusão. É uma dica de leitura que nós damos aqui para vocês, porque dentro da Lei Brasileira de Inclusão, a estimativa de trabalho, assim, é grandiosa. A garantia dos direitos está aí, a gente vai discutir hoje. Mas, assim, quando a gente fala em quantas pessoas, onde estão, nós não temos ainda. Nós temos o Cadastro de Inclusão, que é um programa nacional que está sendo construído lá em Brasília e vai descer para os estados. Esse Cadastro de Inclusão inicia os trabalhos dentro do INSS, vai pegar toda a faixa etária que está dentro do INSS e depois eles vão cadastrando, porque eles têm que ter a avaliação biopsicossocial. Então, está sendo construído esse Cadastro de Inclusão, que é um programa nacional que vem para os estados e para os municípios futuramente. A gente está dialogando isso lá com Brasília também, para a hora que tiver disparado isso, Mato Grosso do Sul vai estar prontamente também para isso que a gente vem dialogando. Então, nesse momento que a gente vai saber quantas pessoas são, onde estão essas pessoas, a gente só sabe que as pessoas estão nos municípios, muitas vezes isoladas dos atendimentos, e nós precisamos que a imprensa divulgue um pouco. É um dos desafios, viu, Ana e Antônio? É um dos desafios que a imprensa divulgue, porque nós temos os centros de atendimento aqui, em Três Lagoas, eu tenho o Centro de Referência e Reabilitação, que é mantido pela PAI. Procurem esse centro, esse centro tem que trabalhar, esse centro tem que atender toda a região Costa Leste. Então, eles precisam. Então, tem atendimento. As pessoas que estão em casa precisam aprender a conviver com a deficiência, precisam aprender. Eu sempre falo, Antônio, nós precisamos viver a vida, nós não podemos viver a deficiência. Então, são algumas ações. Daí, a gente está em uma série de desafios, sabe, para o município. O vereador Antônio, a gente acompanha as sessões da Câmara, né, Antônio? A gente até havia feito uma reportagem falando sobre isso, algumas indicações, inclusive, que o senhor apresentou, até por essa questão de acessibilidade, que a gente sabe que houve avanço, mas ainda requer muitas melhorias para garantir acessibilidade para essas pessoas, né? Perfeitamente. O que acontece? Desde o meu primeiro mandato, eu tenho uma luta nessa causa, né? Quando ainda não existia uma lei federal, nós lutamos aqui para que tivesse acessibilidade na área central da cidade, tanto para os deficientes visuais, como para os deficientes no tocante à locomoção. Então, isso daí foi implantado na nossa cidade. Recentemente, a Central de Interpretação de Libras, né? Que foi um dos maiores avanços. Mas o que a Thelma está falando aqui é uma realidade realmente que existe. O que acontece? A pessoa é deficiente, não sabe dos seus direitos, às vezes vive isolada e acaba vivendo a deficiência e não vive a vida. Então, assim, eu preciso também fazer uma justiça aqui agradecendo o prefeito Angelo Guerreiro, toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, porque eles tiveram a sensibilidade de implantar esse projeto da Central de Interpretação de Libras, que foi um dos maiores avanços que nós tivemos para a área de deficiência nesses últimos 10 anos aqui em Três Lagos, porque poucas cidades têm esse recurso que hoje nós temos, um espaço específico para atender toda essa comunidade. E o que a Thelma está falando com relação aos deficientes é o que a gente encontra aqui na comunidade surda. Nós tínhamos aqui um grande líder, que era o professor Dr. Adriano Gianotto, que você também já entrevistou, Ana. E o que acontece? A gente não sabe exatamente quantas pessoas que têm essa deficiência, né? E eles não aparecem. Então, acabou criando uma associação aqui e aí essa associação foi fazendo a ponto desses últimos dois anos da implantação da CIO aqui em Três Lagos, a gente tem mais de mil atendimentos, as pessoas, assim, alguns até serem curados porque eles procuravam um atendimento médico e aí como ninguém tem essa facilidade na interpretação, com o intérprete isso foi possível. E esse encontro também que está acontecendo aqui em Três Lagos foi convidado todas essas temáticas, todas essas pessoas que têm esse tipo de deficiência, seja locomotora, surda, visual, como a Thelma aqui mencionou. E aí nós temos a questão da PAI, tem a questão do autista. Nós temos vários segmentos que englobam dentro dessa deficiência que a gente vai discutir ali, principalmente priorizando o conhecimento, ou seja, quais os direitos que a pessoa tem, o que o poder público pode agir, porque toda a Câmara Municipal foi convidada, as autoridades dos outros dez municípios que compõem a região Costa Leste foi. E isso daí também só foi oportunizado e conquistado aqui em Três Lagos. Primeiro que eu tive a oportunidade de conversar com a Thelma, a gente já tem essa simpatia desde o início. O ano passado a gente teve várias reuniões, esse projeto, o programa MS Acessível, estava ainda sendo uma sementinha plantada. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Participamos do evento lá em Campo Grande. Então agradecer a presidência da Câmara, a Câmara Municipal, a Instituição Câmara Municipal, por ceder o espaço, a equipe toda da assistência social. Ontem mesmo lá na Câmara fez uso da palavra a velha Helena, que é diretora, para falar sobre esse evento. Então a Lidiane também que ajudou, que fez essas tratativas com a Thelma, com a Laís, comigo, para que esse evento realmente acontecesse, porque não é fácil. Então não foi só a Thelma, não foi só o Tonhão, são várias mãos para tentar oportunizar mais conhecimento e mais políticas públicas. Então assim, a gente vai continuar lutando, nós temos essa causa realmente que a gente briga. Você mencionou, avanços nós tivemos, Ana, vários. Só que nós precisamos avançar mais. Nós precisamos ter mais políticas ainda de inclusão, nós precisamos facilitar a vida dessas pessoas que realmente precisam de um tratamento diferenciado, para que eu gostei dessa frase sua, para que não viva a deficiência, para que viva a vida. E a gente tem que oportunizar isso. Exatamente. Você sente que essas pessoas ainda, os deficientes, são excluídos ainda da sociedade, Thelma? Então, as pessoas com deficiência são excluídas, de uma maneira geral, são excluídas, muitas vezes por falta de acesso à informação, de acesso à comunicação, de falta de programas e serviços. Nós temos uma rede da sociedade civil que atende, então precisamos procurar, as pessoas precisam desse esclarecimento. Nós queremos agradecer imensamente o nosso prefeito, nosso vereador, nosso prefeito Ângelo Guerreiro, nosso vereador Tonhão, porque a Lidiane e a Vera, a gente tem conversado com ela, toda a nossa equipe liderada ali pela nossa querida Laís. Esse diálogo é muito importante, por quê? Porque quando o Poder Público assume a parte de executar, como o Três Lagoas já assumiu e realizou várias ações, a sociedade começa a assumir também, e as pessoas com deficiência vão se incluindo na sociedade. Se tem acesso à informação, as pessoas vão buscar. Então, por isso é o projeto MSC, primeiro momento, vamos dialogar, vamos construir uma proposta, vamos alinhar com os dirigentes, com os vereadores, que nós precisamos dessa política de acessibilidade, de garantia de direitos, de programas e serviços, e depois a gente vai continuar esse MSC acessível mostrando caminhos. Nós não vamos chegar e falar, não, as pessoas com deficiência precisam de inclusão. Não, antes da inclusão tem uma grande caminhada, que não é simples para um gestor realizar, para um legislador fazer acontecer. Quem faz acontecer é a sociedade, é a pessoa com deficiência protagonizando esse momento. Nós temos, eu vou citar aqui, olha, o Ricardo, a Silvânia, que estão à frente aí do Paradesport, que reabilitaram, né? Tem várias pessoas aí que são referência em pessoas com deficiência, de todas as deficiências aí, que superam os obstáculos das calçadas, do dia a dia, do ir e vir. Então, muitas e muitas pessoas podem também superar. Então, que a pessoa com deficiência faça a sua parte, protagonizar, de buscar, que a família também, a comunidade, a sociedade. E daí, quando estiver tudo buscando e acontecendo, é o momento de naturalizar essa inclusão que a gente busca tanto. Então, o primeiro passo é a acessibilidade. Ô, Thelma, antigamente a gente via muito falar da dificuldade de inserir essas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Hoje, a gente vê diariamente aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagoas vagas disponíveis para os deficientes. E aí, muitas vezes, essas vagas não são ocupadas. Você acredita o porquê? Esse é um tema muito polêmico. Mas eu, tranquilamente, eu vou falar. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, vou ser bem clara, quando a pessoa com deficiência busca um balcão de emprego, de trabalho, o profissional tem que olhar para a pessoa com deficiência e o que eu posso oferecer para essa pessoa com deficiência dentro do seu talento. E o que acontece, Ana e vereador? Eles colocam uma lista e a pessoa com deficiência tem que cumprir aquela lista. Então, parece que não quer empregar. Está lá a lista, pelo meu desencargo de consciência de empresa, eu coloco a lista. Não. Uma pessoa com deficiência, quando busca o mundo do trabalho, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser encaminhada, ela tem que ter condições. E isso as empresas precisam olhar para as possibilidades, para o potencial das pessoas com deficiência. Você olha para mim e fala, não, até uma mulher cega. Mas e o meu potencial enquanto profissional, enquanto ser humano, e principalmente enquanto profissional? Você imagina que eu possa trabalhar num computador e digitar muito bem? Muito melhor que o Tonel. Então, assim, se você olha, você não olha para olhar para o limite, você tem que olhar para as possibilidades. Então, algumas têm muitas possibilidades, outras têm menos possibilidade, talento. Então, assim, a maneira do mundo do trabalho tem que modificar. Nós temos legislações fantásticas, cota, tudo, mas nós não conseguimos. Hoje tem o auxílio e inclusão, que pessoa com deficiência pode entrar no mundo do trabalho até dois salários, ela vai no governo federal mais meio salário. Então, tem várias alternativas aí para incentivar no mundo do trabalho. Mas o olhar, quem tem que mudar são as empresas, os empresários, a sociedade de olhar para o potencial. Então, vamos lá, a casa do trabalhador, de Três Lagos, de toda a costa leste, de todo o Mato Grosso do Sul. Então, quando chegar uma pessoa com deficiência no seu espaço, vamos olhar para o potencial. O que eu tenho de trabalho para essa pessoa e o que eu vou oferecer de condição lá? Eu tenho uma experiência que um jovem com deficiência arrumou um emprego em um frigorífico. Não vou falar o local, porque esse jovem tinha deficiência física e tinha dificuldade de locomoção. Ele tinha que andar 300 metros em uma estrada esburacada, com pedras. Ele não podia entrar com o carro dele lá dentro para ir para o trabalho. Ah, não pode. Não pode ninguém, não pode você. Não, ele é uma pessoa com deficiência, ele tem dificuldade de locomoção. Ele não conseguia. Ele falou, não, eu vou nesse trabalho, eu vou me quebrar e vou machucar, vai ficar pior. Então, não tem incentivo, não tem apoio. Então, não basta. É incluir, apoiar. Só para falar que cumpre a parte social, né? Eu faço isso e não é, né? A gente tem que... Esse é um desafio que a gente traz também, sabe? O desafio... Nós íamos fazer o primeiro encontro aqui. Infelizmente, não foi possível, né? Por conta de agenda, mas, na verdade, o primeiro encontro do programa é acessível. Seria em 3 de agosto, que eu tinha até anunciado naquela oportunidade, mas aí por conta de agenda. Uma outra observação, Thelma, que eu gostaria de fazer aqui, é que um projeto que foi de minha autoria, que foi reformulado recentemente agora pelo Poder Executivo, com a minha anuência, evidentemente, até por ser líder do prefeito, foi o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência Física, né? A Ana cobre todas as sessões lá na Câmara Municipal, ela participou desse momento. Foi também uma grande conquista, porque atualizou o Conselho, modernizou o Conselho, e isso também foi muito positivo. Então, nós temos também um Conselho Municipal aqui, que, junto com as pessoas que estão ali envolvidas, vai ser bastante atuante, além da comunidade surda, além da PAE, além da associação... Todas as deficiências contemplam, né? Exato, contempla tudo. Mas eu falo que, além do Conselho, nós temos também outras entidades e instituições que estão junto nessa luta, que foram devidamente convidadas. E quando ela fala da questão da inclusão e aí da questão da garantia, nós temos aí que ressaltar também um poder importantíssimo do Ministério Público, da Defensoria Pública e o Poder Judiciário, que também tem que cumprir com o seu papel de realmente aplicar a justiça, né? Fazer acontecer. Fazer acontecer. Essa questão dos conselhos, olha, tem algumas questões que a gente traz em Três Lagoas. Eu quero agradecer mais uma vez o prefeito Angelo Guerreiro, Tonhão e toda a comunidade que abraça a causa, mas tem algumas ações que são necessárias. Porque um conselho vem fiscalizar, mas ele vem contribuir, ele vem colaborar, ele vem acompanhar, ele vem deliberar. Então, o Conselho de Garantia dos Direitos das Pessoas com Deficiência é muito importante, porque ele é composto de representantes do governo e representantes da sociedade. Isso é fantástico. Nós temos que, estamos reivindicando também a criação de um fundo, porque o fundo de apoio aos direitos das pessoas com deficiência, então é bastante importante isso. Uma comissão parlamentar, esse é um desafio que eu trago de Brasília, da nossa ex-senadora Damares, que a gente apresentou o projeto para ela, ela falou que é fantástico, que tem que fazer dar certo em Mato Grosso do Sul, porque é um projeto que devia estar dialogando com os municípios, você está no caminho certo, mas assim, um dos caminhos é a questão de criação de uma comissão parlamentar. E é uma luta de muitos anos isso, que as câmaras de vereadores têm uma comissão parlamentar que fala, não, o que está acontecendo com a pessoa com deficiência? Essa rua foi recapiada, mas não foi adequada nas normas. É algo importante, né? É que assim, nós temos lá uma comissão permanente de direitos humanos, que aí engloba, nós não temos uma específica. A Thelma até fez esse pedido para mim, eu fiz o levantamento lá para trazer, mas realmente existe essa comissão lá de direitos humanos, não uma comissão específica, como ela está solicitando, mas a gente também pode lutar para que isso... É o que pode acontecer, porque na verdade, assim, quando nós, a sociedade, a comunidade acompanha as nossas indicações, tudo... E uma questão, viu, vereador Tenhão? Tenhão, quando a gente... O espaço é bom para as pessoas com deficiência, é excelente para os demais. A acessibilidade não é difícil de fazer. A acessibilidade, ela vem nos projetos e muitas vezes não são executadas. Isso, eu até falei com o nosso secretário de infraestrutura, não sei se eu posso falar o nome dele. Pode. Mas quando a gente assumiu a nossa pasta no ano passado, encontrei com o secretário Rida, eu falei assim, olha, mas não, temos acessibilidade. Ele falou, não, a partir de agora, então vamos pensar em todas as obras, nos projetos e na prática. Então é isso que o gestor precisa pensar. Ou está no projeto escrito, tem que estar na prática. Se é bom para a pessoa com deficiência, é bom para a pessoa idosa, é bom para a pessoa gestante, obesa, etc., é bom para toda a comunidade. Esse olhar... Então, o OMS Acessível, o OMS Acessível, ele vem com essa proposta, de tornar o OMS Acessível. Maravilha, gente. Para todas as pessoas. Bom, hoje, por conta do nosso horário, gente, hoje, então, vai acontecer esse encontro na Câmara de Vereadores, a partir da uma hora da tarde, né, vários assuntos voltados para a questão dos deficientes, para deficiências serão debatidos, políticas públicas, é importante, você que possui alguma deficiência, gente, seja qual for, participe, e a sociedade, de um modo geral, você que quer contribuir para a melhoria dessas pessoas, para uma sociedade melhor, para direitos iguais para todos, é uma grande oportunidade, né, Tonho, para que as pessoas possam participar, né? Perfeitamente. Mais uma vez, agradecer que oportunidade, agradecer esse espaço, a tua audiência, a audiência de todo o grupo, todos estão convidados, independente se a pessoa tem deficiência ou não, ou alguém da família tenha, ou que a pessoa se sensibilize com essa causa, para ir lá participar, somar e adquirir conhecimento, porque serão três palestras, né, Thelma? Três palestras. Três palestras com pessoas extraordinárias, que vão estar falando sobre essa temática, e aí a gente vai poder ter esse entrosamento, esse diálogo, para discutir e aprimorar as nossas políticas públicas. Então, hoje, reforçando, a partir da 1h da tarde, na Câmara Municipal, está aberto o convite para toda a comunidade 3 de agosto, com a presença da nossa subsecretária aqui, a Thelma Nantes, e mais a equipe toda da assistência social e as outras instituições envolvidas. Tá certo, eu quero agradecer ao vereador Tonhão, a Thelma também, pela presença aqui nos nossos estúdios, e fica aí o convite, então, hoje, a partir das 13h da tarde. Muito obrigada a vocês, tá?